Severino Marcelino da Silva, de 74 anos, conduziu o carro. Ele saiu sozinho do veículo e foi socorrido por bombeiros, mas apesar da gravidade do acidente, passa bem. A vítima se encontra consciente, orientada, chegando aqui pelo local, a mesma já encontra fora do veículo, deitada em decúbito dorsal, com possível fratura na região da cravícula. Conforme a regulação, vamos encaminhar lá para Santa Casa, por ti? Agora, a gente vê o estado do carro, foi sorte, né? Positivo, positivo. Muita sorte. O acidente aconteceu logo após aquela curva, que fica a cerca de 15 quilômetros de Campo Grande. A capital fica naquele sentido. Conforme o motorista, uma ultrapassagem forçada de um outro condutor, que fugiu do local, teria provocado o capotamento. Um dos carros que estavam atrás tentou ultrapassar, abriu, depois voltou. Isso fez ele se assustar. E acho que pela idade dele não tem muita flexibilidade. E acabou ele tentando desviar. E acabou causando, para não bater nos carros, ele acabou causando esse acidente. No carro estavam pai e filho, que voltavam de Ponta Porã com algumas compras. Eles moram em Campo Grande. O veículo capotou ao menos duas vezes. Por sorte, a área é de mato e a parte mais amassada do teto do veículo foi a traseira, onde não estava ninguém. O estrago foi grande. Mas tudo bem, graças a Deus, com vocês? Está tranquilo. Só ele, infelizmente, que machucou a cravícula, quebrou. Mas eu estou tranquilo. A hora que o carro parou de capotar, ele avouou. A hora que ele parou de capotar, eu parei, olhei e falei, é Deus, né? A hora que ele parou de capotar, eu parei, olhei e falei, é Deus, né?